A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. A nossa equipe foi procurada aqui na Rádio Vale pela dona Cristina. A dona Cristina tem uma filha que está desaparecida há 45 dias. E ela faz agora um apelo. Se você conhece ou viu essa menina, a dona Cristina pede que vocês entrem em contato com ela através do número do celular. O DDD é 8894361522. Dona Cristina, como foi que tudo começou? Eu morava lá no roçado com ela. Aí toda a vida que a minha filha saía, a outra que estava para o Aracati, ela me dava a chave. E nesse sábado ela não me deu a chave. A menina pegou, ela saiu na frente e a menina saiu atrás. Aí eu fiquei perguntando a todo mundo, aí todo mundo dizendo. Ela saiu aqui correndo, saiu aqui correndo. Só que quando eu fui atrás eu não achei mais. E eu queria assim, quem visse ela me ajudasse, porque eu não aguento mais. A sua filha tem algum problema psiquiátrico? A senhora procurou ajuda? Alguém? A senhora vem procurando ela desde a data que ela desapareceu? Direto. Direto. Eu já tenho o B.O. dela. Eu fui na delegacia de morada nova lá, disse que não precisava, porque eu já tinha feito. Aí, assim, eu peço ajuda porque as pessoas ficam ligando, dizendo que viu ela pegando carona para ir para Jaguaribe, para ir para aquele meio de mundo. Eu não sei, né? Eu não tenho a certeza. Eu não tenho conheção de estar andando atrás dela. A última vez que alguém lhe informou que havia visto a sua filha, ela estava em qual cidade e em que local? Lá no tabuleiro. Um tabuleiro numa churrascaria. Eu cheguei lá, o rapaz disse que ela estava lá. Só que ela tinha saído, 10 horas da noite, a churrascaria fechou e ela saiu, dizendo que queria ir para o hospital de tabuleiro. Aí, o rapaz me ensinou a folhar, mas ela não apareceu lá, não. Quando as pessoas chamam, qual o nome que ela atende? Janara. É Janara. Se disser que é Janara. Agora, se disser que eu estou atrás dela, ela pega o beco e sai correndo e vai para outra cidade. Se alguém disser que a senhora está à procura dela, ela vai embora e não dá mais satisfação. Quando a Janara saiu de casa, a senhora lembra quais eram as roupas que ela usava, como ela estava? Um vestido de laranja, um vestido laranja. Ela saiu de vestido de laranja. O rapaz também, um dia que ela saiu, no sábado, no domingo, ele veio esse mesmo vestido, segunda-feira, eu vi ela com esse mesmo vestido, mas eu fui atrás, bem cedo e não achei mais. Aí eu vim ter notícia ontem. A mulher ligou para mim, ligou para a vizinha lá e disse, rapaz, essa menina passou aqui pedindo carona, subindo para cá, para cima. Aí pronto, eu fiquei desesperada. Eu disse, não, eu vou procurar em rádio, porque eu não vou ficar aqui parada também. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou de carona, faço qualquer coisa, eu vim de carona. Qual é a idade dela? Ela é alta, é magra? Que tipo é o corte de cabelo? Dê essas informações para os nossos telespectadores. Ela está gordinha, ela está com o cabelo lourinho, não é mais preto, é lourinho. E ela tem um sinalzinho, sim, ela tem um sinalzinho. E eu queria pedir um apelo para quem vê ela, entre em comunicação ou comigo, ou então pode chamar os homens para ela, porque os homens já sabem quem é ela. Ela já mordeu policial, é morada nova, já foi um monte de corpos policial. Então, só se comunicar, eles já ficam dizendo, eu já sei quem é essa menina. Entrar em contato, né, para me ajudar, porque eu não estou aguentando mais. Eu queria que a senhora relatasse novamente o nome dela e a idade dela. Janara Braga de Souza. Olha, no dia 29 de dezembro, ela fez 23 anos. E ela está aqui, esse tempo todo, sem tomar o remédio. Olha, nós fazemos esse apelo para você. A Janara tem 22 anos, tem problemas mentais e a sua mãe está aflita. A última vez que ela saiu de dentro da casa da família foi no dia 20 de dezembro. Você pode entrar em contato com as autoridades, até mesmo com a própria polícia, através do 190. As informações que a mãe tem é que a Janara, ela pegou carona com o caminhoneiro, no sentido, indo para a cidade de Jaguaribe. Atenda ao apelo desta mãe, ela tem problemas psiquiátricos. E se você mantém a Janara em cativeiro, dentro de uma casa, você pode ser responsabilizado por isso. A gente aguarda a sua ajuda. As informações para que você possa entrar em contato, fica aqui embaixo, nos caracteres, o telefone da própria mãe e também da própria polícia. Se você viu essa menina, entre em contato. A polícia já está também à sua procura. Obrigado. 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 Obrigado.